Oh, momento em que eu conheci Oh, uma linda noite Você despertou com emoção Fazer minha vida procurar Algo que eu pudesse me entregar A chave para abrir meu coração Tirar de medo o peito a sorinão Tentei mudar pra esconder O amor que eu sinto por você Os desejos me abençoar A mente como a fulha me der A paixão me pegou Descabar com você atrás do meu coração Sem querer eu me perdi A paixão me pegou Descabar com você atrás do meu coração Sem querer eu me perdi Quando eu tive que ir a primeira vez Me encantei com o seu dirigir Seu olhar tão lindo me fez viajar Teve seu sorriso e me ensinar Fiz uma canção pra outra gente Descabar com você no meu coração O momento em que eu conheci Oh, você O momento em que eu conheci Oh, você Com a linda noite perdido o verão Você despertou minha ilusão Em, vem! Fazer minha vida procurar Algo que eu pudesse me entregar A chave para abrir meu coração Tirar de medo o peito a sorridão Tentei mudar pra esconder O amor que eu sinto com os filhos É luz recebendo a solução A luz como a fúria do cão A paixão me pegou Vem escapar no conselho Atrás do meu coração Sem querer eu te mentir A paixão me pegou Vem escapar no conselho Atrás do meu coração